Sampaoli toma atitude inédita no Flamengo e faz promessa, dirigente detona Fluminense e faz alerta para arbitragem no Clássico. Grande atitude no Flamengo e você vai conferir os cinco próximos jogos do Mengão. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo 81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, vamos com tudo. Pela primeira vez na história, Flamengo e Fluminense se enfrentam em umas oitavas de Copa do Brasil. Olha a importância desse jogo, um dos duelos mais aguardados dos últimos tempos. Antes da gente falar aqui do jogo e das principais informações, eu vou trazer aqui a agenda dos cinco próximos jogos do Mengão entre Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil. Hoje a bola rola, 21 horas, 9 da noite, no Templo Sagrado do Futebol, Maracanã. Flamengo e Fluminense é o jogo de ida, o mando é do Fluminense. O Flamengo recebe o Corinthians no dia 21 de maio pelo Brasileirão no Maracanã. Depois vai ao Chile enfrentar o New Blance pela Libertadores no dia 24 desse mês. E aí, o último jogo do mês de maio, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 1º de junho, primeiro jogo do mês de junho, é o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil, Fla-Flu, no Maracanã. E uma das práticas adotadas pelo técnico Sampaoli desde que chegou é treino em dia de jogo. E hoje não foi diferente. O elenco se reapresentou bem cedo no CT Jorge Laune em Durubu. É claro que não é o mesmo treino que acontece durante a semana. Hoje é um treino mais tático, Sampaoli fazendo os últimos ajustes para fechar o melhor Flamengo, o Flamengo ideal, que vai entrar em campo daqui a pouco, 9 da noite, contra o Fluminense no Maracanã. E desde que o Sampaoli chegou, o elenco não teve folga. Não tem descanso. É só trabalho, 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 trabalho. É treino em jogo, treino em jogo, treino em jogo. Não tem folga desde que foi anunciado no dia 14 de abril. E comandou o primeiro treino no dia 17. O treinador argentino, dessa vez, tomou uma decisão inédita e fez uma promessa. Vai ter a primeira folga do elenco. Ou seja, o elenco terá um descanso amanhã. Isso mesmo. Nesta quarta-feira, o Flamengo vai descansar pela primeira vez sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Então, já tem aí uma folga programada para quarta-feira. O elenco se reapresentando na quinta-feira para iniciar a preparação para encarar o Corinthians no domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Boa atitude aí do Sampaoli. Também dá um descanso aí para os caras. Não é só treinar, 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 treinar. Tem que ter um descanso, passear com a família aí, descansar a mente, a alma. Mas que seja um descanso após um resultado positivo. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. É isso que a gente confia no jogo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou aí dessa atitude, dessa decisão inédita do técnico Sampaoli desde que chegou. Bom, o Fla-Flu de hoje é válido aí pelo primeiro jogo das oitavas. E começou mesmo antes da bola rolar. Ontem, em sua conta oficial, Cacau Cota, diretor de relações externas do Flamengo, falou sobre o assunto arbitragem para o duelo do clássico carioca, né? Flamengo e Fluminense, pela Copa do Brasil. E não poupou palavras, chegando a dizer que é mimimi contra o Flamengo. Palavras do Cacau Cota. Não gosto de expor publicamente arbitragem antes de jogos. Mas o mimimi contra o Flamengo está passando dos limites. Espero que essa pressão sobre a arbitragem antes, durante e depois dos jogos pare imediatamente. Até porque nosso adversário gosta de pautar a arbitragem dentro e fora de campo com a participação de dirigentes, técnico, comissão técnica e jogadores querendo apitar e direcionar a arbitragem. Vamos com tudo e contra todos, de olho em um trabalho transparente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Na marra, no grito e no mimimi, não vai. Vamos defender a instituição Clube de Regatas do Flamengo sempre. Bom, importante esse posicionamento do Cacau Cota porque o Fluminense é um dos times que mais reclamam da arbitragem. Quando enfrentam o Flamengo, é impressionante que eles só falam de arbitragem. É o técnico, é o presidente, é o dirigente, é o treinador. Enfim, todos atacando o Flamengo em relação à arbitragem. Eles fazem essa pressão antecipada. E que bom que tem gente lá dentro do Flamengo brigando por isso. A CBF, inclusive, definiu que Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, será o primeiro árbitro que comandará aí esse flaflu das oitavas da Copa do Brasil. Na temporada de 2023, Daronco apitou uma partida do Fluminense, vencida por 3x0 sobre o Paissandu no Maracanã, pela fase anterior da Copa do Brasil. Este será o primeiro jogo do Flamengo que o Daronco vai apitar no ano. Vamos torcer aí para o Daronco com toda a sua experiência, Daronco. Vamos fazer um bom trabalho, vamos deixar o espetáculo rolar. Não queira aparecer mais do que os atletas. Faça o seu trabalho sério. E tem que se impor diante dos jogadores que gostam de colocar pilha no jogo. Tem muitos jogadores do Fluminense que gostam de colocar pilha. Seu Felipe Melo, entre outros. Então, Daronco, você é experiente. Vamos levar esse jogo aí no braço. Não pode perder aí o rumo porque é uma decisão muito importante e tem muita coisa em jogo. Não só o dinheiro da classificação para a próxima fase, mas o Flamengo quer conquistar mais uma Copa do Brasil. É o atual campeão e vamos defender aí esse título. Bom, vamos falar aqui de uma grande atitude no Flamengo. Presta atenção nessa informação. O relator da lei que regulamentou as SAFs no futebol brasileiro, o senador Carlos Portinho, esteve ontem no CT Jorge Alaunidroboa, convite da diretoria, para uma conversa com os jogadores sobre a medida provisória que vai regulamentar o setor de apostas esportivas no país. Ex-atleta, ex-vice-presidente jurídico do Flamengo, o Portinho tem vasta experiência no direito esportivo e conversou durante 20 minutos com os jogadores sobre o tema que está abalando o futebol nacional. Olha, é uma atitude importante. Isso partiu do Flamengo convidar aí o senador Carlos Portinho para essa palestra. É muito importante o jogador de futebol passar por isso. Inclusive o Flamengo, que é um dos maiores, se não o maior clube do mundo. Então, está de parabéns aí a diretoria. Parabéns também ao senador Carlos Portinho, que foi aí quem regulamentou as SAFs no futebol brasileiro. Está atrás também aí de regulamentar o setor de apostas esportivas. e está conversando com os jogadores do Flamengo, colocando na cabeça a importância de tudo isso. Então, é muito importante, uma baita atitude do Flamengo. Torcedor, quando a gente está aqui para elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, a gente critica. É isso, a gente vive assim. O certo é o certo, o errado é o errado. Então, parabéns aí à atitude do Flamengo. Eu volto ainda hoje com muitas informações, clássico Fla-Flu, prováveis escalações, preparação do Flamengo, tudo isso e muito mais já no próximo vídeo. Está confiante no Mengão hoje? Deixa aqui nos comentários qual você acha que vai ser o placar do jogo, o seu palpite. Tem vitória do Mengão hoje? Tem gol de Gabigol? Deixa aí nos comentários. A sua opinião é muito importante. Grande abraço. Saudações, rubro-negras. Bate, 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 bate. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu.